Olá, o STJ Notícias está começando agora. Fraude eletrônica, uma prática que não para de assombrar o mundo virtual. Os golpes são diversos, clonagem de cartão, roubo de senhas, de informações pessoais. Mas você sabe quais são os crimes eletrônicos mais comuns, tanto no mundo real quanto no virtual? E como se precaver para não ser mais uma vítima desses golpistas? O STJ tem decisão sobre isso. E o assunto também vai ser discutido hoje aqui no estúdio do STJ Notícias. E ainda, STJ decide e plano de saúde vai ter de prestar serviços de home care a um beneficiário, mesmo não tendo previsão contratual. E o humorista Rafinha Bastos terá que pagar indenização de R$ 150 mil à cantora Vanessa Camargo, ao esposo dela e também ao filho. Rafinha foi condenado por fazer piadas consideradas ofensivas, envolvendo a cantora e o filho dela. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa Conectado a Você. Olá, o STJ Notícias começa com uma notícia que vai interessar bastante a classe jurídica. Existem ações na Justiça que são representadas por mais de um advogado. Isso é bem comum, aliás. Agora, o STJ reconheceu que, nessas situações, todos os advogados que participarem em momentos diferentes da mesma ação terão o direito de receber cada um os honorários devidos. A decisão é da quarta turma. O Tribunal de Justiça da Bahia determinou a divisão proporcional dos honorários entre os três advogados que atuaram em uma causa. Porém, houve recurso para que o pagamento fosse exclusivo aos advogados que patrocinavam os interesses da parte na pronúncia da sentença. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que por muitos anos a natureza alimentar dos honorários foi atribuída somente aos honorários contratados, mas o Supremo Tribunal Federal modificou tal interpretação com a súmula vinculante 47, que não faz distinção entre honorários contratados e sucumbenciais, ou seja, quando são pagos pela parte que foi vencida no processo. O ministro Luiz Felipe Salomão afirmou ainda que nada mais justo que todos os profissionais envolvidos no processo sejam contemplados com a verba de sucumbência arbitrada na medida de sua atuação. Então, a quarta turma do ESTJ reconheceu a divisão de honorários a todos os advogados que atuaram na causa. E o humorista Rafinha Bastos terá que pagar indenização de 150 mil reais à cantora Vanessa Camargo ao esposo dela e também ao filho. Você deve se lembrar desse caso, né? O humorista foi processado pela cantora depois de fazer piadas consideradas ofensivas envolvendo o nome dela e do filho em um programa de TV. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia fixado o pagamento de indenização por danos morais no valor de 150 mil reais divididos para Vanessa Camargo, o marido e o filho. A defesa do humorista recorreu ao STJ pedindo a redução da indenização e alegando que a condenação representa um abuso ao direito de expressão, já que a afirmação dele seria uma piada e não uma agressão. Mas, para o relator do caso, o ministro Marco Buzzi, o comentário de Rafinha Bastos foi violento e extrapolou o direito de expressão ao ofender a dignidade da cantora e da família. Por causa disso, o recurso foi rejeitado. O relator também não aceitou o pedido para redução da pena. No caso, seria necessário revisar as provas utilizadas pela instância anterior, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. E o STJ decidiu que uma ação envolvendo os ex-secretários de saúde do Distrito Federal, Paulo Calume e Jofran Frejá, não prescreveu, mesmo sendo ajuizada lá em 2003. Eles são acusados de improbidade administrativa. O motivo que levou os ministros do tribunal a darem segmento à ação está na reportagem de Kátia Gomes. Frejá e Calume foram acusados de envolvimento em irregularidades na compra de medicamentos pela Secretaria de Saúde do DF, durante o governo de Joaquim Roriz. O prazo para prescrever a ação é de cinco anos, contados a partir do fim do exercício do cargo. Os ex-secretários deixaram o cargo em 2002 e a ação foi proposta pelo Ministério Público em 2003. Porém, como os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça do DF, os réus só foram citados em 2011. O relator do caso no STJ, ministro Humberto Martins, disse que não é possível reconhecer a prescrição, porque como a demora da citação dos réus foi do judiciário, a ação do Ministério Público não poderia ser prejudicada. A lei que criou os Juizados Especiais Federais está prestes a completar 20 anos. Mas as comemorações já começaram. A Corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrigue, promoveu o encontro aqui no STJ para apresentar o programa Redescobrindo os Juizados Especiais. Veja como foi. Magistrados dos Juizados Especiais Civis e Criminais de todo o Brasil marcaram presença no encontro realizado no Superior Tribunal de Justiça. Eles puderam refletir sobre a importância dos Juizados Especiais e responder a um questionário que dará origem a um banco de dados para o diagnóstico da situação atual dos Juizados Especiais em todo o país. O programa Redescobrindo os Juizados Especiais é uma iniciativa da ministra do STJ e Corregedora Nacional de Justiça, Nancy Andrigue, e tem como metas dinamizar essa especialização do sistema judiciário brasileiro e estimular o aprimoramento das atividades dos Juizados Especiais. Nós temos que mudar a mentalidade dos Juízes e é por isso que nós pregamos sempre que os Juizados têm que ser estruturados longe da Justiça tradicional, porque ele é regido por critérios absolutamente distintos. Quando na Justiça comum o tecnicismo e o formalismo predominam, nos Juizados é informalidade e simplicidade. O que se quer é dar ao cidadão o pedido que ele fez e aliviar e trazer a paz para a convivência social, já que nos Juizados o que mais se discute é a boa convivência entre os cidadãos nos pequenos serviços ou nas pequenas compras que o cidadão faz. E veja, daqui a pouco as fraudes eletrônicas têm se tornado uma prática cada vez mais comum no país. Como se prevenir para não cair nesse golpe? Aqui no estúdio, um especialista no assunto irá dar dicas e responder algumas perguntas enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook. Não saia daí, eu já volto. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Clonagem de cheques, cartões e fraudes eletrônicas. Você sabe quais são os crimes de estelionato eletrônico mais comuns, tanto no mundo real quanto no virtual? E como se precaver para não se tornar mais uma vítima? Acompanhe na reportagem de Lincoln Freitas. Gabriela, ao se matricular na academia, optou pelo pagamento do plano anual com 12 cheques. Mas, para espanto da jornalista, um dos documentos de R$ 370,00 foi descontado antes do prazo e com um valor dez vezes maior. Aí eu fui direto na minha agência, na hora, para resolver esse problema e foi constatada a fraude. E casos parecidos chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Em um deles, os estelionatários abriram uma conta bancária com um documento falso e emitiram vários cheques. No outro, a conta foi aberta com documentos originais, porém, a assinatura foi falsificada. Os clientes tiveram os nomes negativados e pediram indenização por danos morais. Para o relator dos processos, ministro Luiz Felipe Salomão, devido ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe indenização para as duas vítimas. Então, a segunda sessão do STJ determinou indenização por danos morais de R$ 15 mil a cada um, com correção monetária e juros, além da imediata exclusão dos nomes do cadastro de inadimplentes. A responsabilidade objetiva, que foi justamente o acordo do ministro, ele deixa claro. Aqui a gente não averigua, a gente não vai analisar se teve conduta certa, se o funcionário fez um negócio certo ou não. O que a gente vai analisar é o seguinte, o que gerou aquilo? Gerou um dano? Gerou. Ah, mas foi sem querer, eles agiram de boa fé? Independe. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, as fraudes mais comuns são cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco e as fraudes eletrônicas na internet vêm aumentando muito nos últimos anos. As redes sociais são um prato cheio para os golpistas. Crimes mais comuns, eles são antigos e ainda existem, né? Que são as páginas de phishing, que são páginas fakes, onde você é direcionado para uma página que tem toda a cara do seu banco e a pessoa entra lá, coloca os dados, quando ela coloca os dados dela, o login e a senha já é capturado, as informações e as pessoas, os estelionatários, vão usar isso para roubar dinheiro e etc. Para evitar cair nestes golpes, dicas simples devem ser observadas pelos usuários da internet. Três coisas basicamente eu considero, três. Número um, nomes completos. Através de nome completo eu consigo descobrir quem é você. Então geralmente um nome e um sobrenome, é o mais aconselhado. O segundo é com relação a dados que você coloca. Por exemplo, preenche esse formulário e você sabe que não é uma coisa tão importante, mas ele pede CPF, identidade, endereço completo e etc. Então aí a pessoa vai ter que medir se ela realmente vai querer fazer aquilo ou coloca qualquer tipo de dado, tá certo? E o outro é o excesso de informação da vida pessoal, relacionamentos, viagens, coisas que faz. A Gabriela espera não ter mais problemas com fraudes físicas e nem virtuais. Agora eu sei que a gente está sujeito a qualquer tipo de fraude o tempo inteiro, então vou tomar muito mais cuidado, vou usar cheque, essas coisas. E hoje aqui no estúdio do STJ Notícias eu recebo o advogado Rafael de Paiva da Comissão de Tecnologia e Informação da OAB. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença. Bom, hoje o mundo virtual é uma realidade, nós nos deparamos toda hora com um site, com uma rede social, enfim, somos também usuários dos sites, dos bancos para fazer transações e tudo mais. É possível nos prevenir de algum golpe? Sim, sim, claro. Nesse mundo digital hoje, a maioria das transações, principalmente bancárias, são feitas por meio de smartphones, desktop, enfim. O que pode ser feito, você pode minimizar isso, verificando os sites, verificando a questão de instalação de antivírus nas máquinas, mas a questão de minimizar é mais frente ao consumidor do que a própria instituição, porque os criminosos antes que atuavam no mundo físico, eles migraram para o mundo virtual. Então, o consumidor tem que ter um cuidado acentuado frente às transações que ele vai efetuar por meio de Internet Banking, compras, e-commerce, enfim. Ele consegue minimizar o risco verificando a procedência do site, verificando a questão de segurança do site. Nós lançamos para os telespectadores o tema fraude eletrônica por meio das redes sociais aqui do STJ, e a primeira questão é justamente sobre segurança, veio da Ana de Luna, e ela diz, como posso me assegurar de que estou navegando em um site seguro e que não terei meus dados clonados? Então, Ana, é uma das preocupações, das grandes preocupações das pessoas que utilizam o e-commerce, né? Um ponto importante que o consumidor deve verificar, por exemplo, é a questão da confibidade das transações que são feitas naquele site. Por exemplo, no browser você verifica lá, tem um ponto específico lá, HTTPS. O que é esse HTTPS? Esse HTTPS, ele fala o quê? Ele fala que as transações que são feitas naquele site, elas são criptografadas, né? O que é a criptografia? É uma segurança a mais que faz com que aquelas transações que são feitas naquele site, os criminosos que tentarem interceptar aqueles dados, é muito mais difícil. Passa mais confiança. Passa mais confiança, essa criptografia. E ele é representado pelo cadeado? Um cadeado com HTTPS. Vamos para mais uma dúvida, então, da Jaqueline Santana. Ela diz, se eu tiver a conta clonada, quanto tempo o banco tem para me ressarcir? Então, Jaqueline, tem uma resolução do Bacen, a resolução, se não me engano, 3849, que ela fala que as instituições financeiras, elas devem reportar aos clientes da instituição, aquela instituição que seja credenciada pelo Banco Central do Brasil, ela deve reportar as respostas àqueles clientes num prazo de 15 dias. Então, ela formula a reclamação na ouvidoria da instituição financeira, a instituição financeira tem um prazo de 15 dias para reportar, para dar aquela resposta. Mas esse ainda não é o ressarcimento, né? Não, esse não é o ressarcimento. A partir daí, a instituição financeira não deu essa reprovação naquele prazo definido pela resolução. Ela pode ir no Bacen, no Banco Central do Brasil, formular outra reclamação. O Bacen envia aquela reclamação para a instituição financeira. A instituição financeira agora tem um prazo de 10 dias para reportar para aquele cliente, aquela reclamação formulada. Se tudo isso não resolveu, ele deve procurar o PROCON, informa, formula reclamação frente ao PROCON, pode ser aberto até um processo administrativo no PROCON. De tudo não resolveu, ele vai ao judiciário. Vamos então para a próxima dúvida da Sônia Lackner. Ela diz, uma pessoa foi vítima do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A administradora tem o dever de detectar a utilização incomum do cartão e bloquear por medida de segurança? Então, Sônia, na verdade, o dever ela não tem. O que acontece? No caso específico desse uso indevido do cartão por terceiros, um ponto específico que você deve verificar. A senha é pessoal e intransferível. Então, o banco entende que o cartão está com você. Até que você não comunique que o cartão foi furtado, a instituição financeira não tem como ser responsabilizada. Então, você deve comunicar, houve o furto do cartão, a perda do cartão, comunique com a autoridade policial e, de imediato, comunique à instituição financeira. A partir daí, tudo que for feito, ela pode ser responsabilizada. Vamos para a próxima, então, da Roberta Coelho. Ela diz, meu cartão foi clonado e o gerente do banco desconfiou das informações. Só consegui resolver o problema depois de procurar a polícia para registrar uma ocorrência. O procedimento está correto? Olha, Roberta, na verdade, o procedimento em si é mais por questão de segurança da instituição financeira. Geralmente, eles exigem um boletim de ocorrência para se precaver. Não, realmente, eu fui até a delegacia e comuniquei. Eu vou estar dando validade àquele ato. Não, eu perdi o cartão? Perdi. Então, registra o boletim de ocorrência. A partir daí, a instituição financeira, nos departamentos internos dela, vai tomar a providência necessária para cancelar o cartão, enfim, emitir o cartão e verificar que os gastos, a partir daquele momento, não foram feitos pelo portador do cartão, em si por um terceiro. Mas toda essa dor de cabeça, né? É, exatamente. Mas é necessário. É necessário, é necessário. Tá certo. Vamos, então, para a próxima questão da Glaucia Aragão. O que devo fazer se eu der um cheque pré-datado e ele for descontado antes da data? Isso pode ser considerado fraude? É essa a minha dúvida. A questão do cheque, ele é uma fraude eletrônica? É comum as pessoas pós-datarem esse pagamento. E já tem um entendimento do STJ já, assumiu 370, que fala que a apresentação antecipada do cheque pós-datado configura o dano moral. Então, ela pode judicializar a questão e requerer no judiciário o dano moral, claro, o dano moral, digo o dano moral, se ela teve prejuízo, deve-se verificar o prejuízo. Ok, teve o prejuízo pela apresentação antecipada daquele cheque pós-datado, então, ela vai ser indenizada. Muito obrigado, doutor Rafael, pela sua presença no nosso programa. Nada, disponha. A gente faz um breve intervalo e na volta você vai ver uma mulher pediu na justiça a retirada do sobrenome materno e paterno da certidão de casamento, alegando não representar sua legítima vida familiar. O resultado dessa decisão você confere no próximo bloco. Fique ligado, o STJ Notícias volta já. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quem é casado provavelmente já passou por aquele momento de dúvidas sobre qual sobrenome usar depois do matrimônio. Uma ação interessante chegou aqui no STJ. Ao casar, uma mulher queria retirar os sobrenomes da mãe e do pai e adotar exclusivamente o do marido, mas o STJ manteve a decisão da primeira instância de preservar pelo menos um dos sobrenomes. Entenda o caso. Casar é uma decisão séria, mas até o grande dia muita coisa precisa ser decidida. Local da festa, buffet, lista de convidados, escolha dos padrinhos, isso só para a festa. E ainda tem um detalhe, que na maioria das vezes é bem tranquilo. A inclusão de sobrenomes. Só que para algumas pessoas, esse pode ser um momento delicado. Não colocou não. Na época eu quis colocar e ela disse que não queria. Tradição. Amor a meu pai e amor a ele. Ele tinha o mesmo sobrenome, aí eu deixei o mesmo. Direito do meu pai. Como eu acho importante ter o sobrenome do meu pai e da minha mãe? Do meu marido. Em Santa Catarina, uma mulher entrou na justiça porque queria tirar o sobrenome da mãe e do pai. A vontade dela era que na certidão de casamento só constassem os sobrenomes do marido. O motivo seria um desentendimento familiar acontecido há muitos anos. Desde então, ela perdeu o contato com os pais. Em casos excepcionais, crimes graves ocorridos dentro da família, A legislação e a jurisprudência prevê a possibilidade disso acontecer. Este foi o entendimento do juiz e confirmado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Ministério Público reagiu. Este recurso é no sentido de que não poderia haver a supressão de nenhum dos dois sobrenomes. Então, o Ministério Público, no seu recurso, ele não obtém êxito e vem ao STJ para que seja reexaminada a questão. No Superior Tribunal de Justiça, a decisão foi mantida. A mulher teria que escolher entre o pai e a mãe. Somente um dos dois sobrenomes poderia ser retirado da certidão. Um plano de saúde do Rio de Janeiro foi condenado a prestar serviço de home care, que é o tratamento médico oferecido na residência do paciente, mesmo sem previsão contratual. Esse direito já está consolidado na jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça. Boa notícia para quem paga um plano de saúde. A empresa recorreu ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por ter sido obrigada a custear o tratamento domiciliar a portador de doença obstrutiva. O home care foi a forma de tratamento prescrita pelo médico até que o paciente pudesse caminhar sozinho. A operadora do plano de saúde alegou que o serviço domiciliar não consta no rol de coberturas previstas em contrato. Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o contrato do plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem restringir a modalidade de tratamento. A terceira turma do STJ negou o recurso da empresa porque a matéria já está consolidada na jurisprudência do tribunal. E o home care, quando determinado pelo médico, deve ser custeado pelo plano de saúde, mesmo quando não há previsão contratual. Sua conta de energia está muito cara? Que tal adotar medidas para reduzir os custos? Aí vai uma dica que pode aliviar o seu bolso e ainda ajudar a preservar o meio ambiente e garantir maior segurança em casa. A reportagem é de Erika Blaine. Como pagar menos pelo uso de energia sem sair por aí desligando tudo? Uma alternativa simples para não ficar no escuro nem voltar às lamparinas é substituir as lâmpadas, que estão cada vez mais evoluídas. A primeira lâmpada inventada por Thomas Edison ficou acesa por 45 horas. Isso foi em 1879. Hoje, a incandescente pode durar até mil horas. Mas ela está com os dias contados. Vai deixar de ser vendida no Brasil por causa de sua comprovada ineficiência. Uma boa opção de troca seria a fluorescente. Ela pode durar até 8 mil horas. Mas a favorita dos engenheiros elétricos é a lâmpada de LED, que pode durar até 25 mil horas, ou seja, mais que 10 anos. Além da durabilidade, o menor consumo de energia também é um atrativo, principalmente para quem decide instalar uma LED no lugar de uma incandescente. A primeira que chegou nas residências, após a incandescente, foi a fluorescente compacta, que é essa daqui, que ela substitui diretamente essa lâmpada sem precisar de mexer na instalação. Ela encaixa no mesmo receptáculo da outra. E ela representa uma economia de cerca de 80% na conta de energia. Agora, mais recente, chegou no mercado as lâmpadas a LED. E a lâmpada LED representa, em relação à incandescente, uma economia de 90%. Só que, como boa parte das casas já tem a fluorescente compacta, ela representa somente 50% em relação à fluorescente compacta. Quer mais uma razão para fazer a troca? A venda das lâmpadas incandescentes e também as fluorescentes compactas, com potência maior que 60 watts, foi proibida no Brasil, a menos que atendam os níveis mínimos de eficiência energética. E mais, o comércio de lâmpadas incandescentes com outras potências também deverá ser proibido no país até 2016. O objetivo do Ministério das Minas e Energia é estimular o mercado de modelos com maior eficiência e evitar o desperdício energético. Elas têm um fluxo luminoso maior, então vai clarear melhor as áreas de trabalho. A gente tem que considerar a energia gasta ao longo do tempo e a vida útil dela. Uma lâmpada LED de esporte, ela dura em torno de 50 mil horas, enquanto que a fluorescente tubular dura 10 mil horas. As lâmpadas de LED têm sido aperfeiçoadas, estão mais compactas e mais baratas, o que atraiu os consumidores. Eles tomaram muito conhecimento sobre a economia mesmo e sobre a novidade também no mercado, né? Aí a procura aumentou. Outra vantagem importante, as fluorescentes possuem materiais químicos como o mercúrio e o chumbo que podem contaminar a natureza e comprometer a saúde. Já as lâmpadas de LED não possuem os compostos que prejudicam o meio ambiente após o descarte. O uso das lâmpadas de LED em casa auxiliam na segurança. Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Bracopel, apontam que a maior quantidade de acidentes fatais com eletricidade no Brasil ocorrem em ambientes residenciais. As lâmpadas LED oferecem o mesmo tipo de risco, a instalação oferece o mesmo tipo de risco da lâmpada tradicional. O que ocorre é que a lâmpada LED tem uma duração maior, uma vida útil maior, então vai exigir menos interferência, menos manutenção, menos mexidas no circuito. Então, considerando esse aspecto, ela acaba sendo mais segura. E no caso de ocorrer algum choque, a pessoa se desequilibra, cai e aí agrava o acidente. Muitas vezes o choque não é fatal, mas a consequência do choque é que provoca um dano maior. A prática de ações sustentáveis não deve ser um desafio apenas doméstico. Empresas e órgãos públicos também já perceberam a responsabilidade e a possibilidade de aumentar a produtividade sem esgotar os recursos naturais. O Superior Tribunal de Justiça é um exemplo. Adotou uma política de gestão socioambiental com várias ações. Uma delas é justamente a substituição de 5 mil lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED. Além de gerar economia, a medida contribui para a melhoria do ambiente de trabalho. As ações socioambientais têm justamente esse escopo. Você economiza no pequeno para poder ganhar num produto melhor. Então o STJ está conseguindo substituir as suas lâmpadas. Até o ano que vem, a gente vai conseguir substituir todas as 32 mil lâmpadas. O que vai nos trazer uma economia de até 15% na nossa conta. A lâmpada LED é ambientalmente inócua. Ela não produz nenhum efeito nocivo ao meio ambiente. Ao contrário da lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente possui gases que são perigosos. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe! Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube. youtube.com.br STJ Notícias Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri